Meu bom dia, senhoras e senhores da 92, que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai estejam presentes com todos vocês. Estamos iniciando mais um momento de fé, um momento em que Deus proporciona a nós a escutar a sua palavra. Agradeça a sua audiência e você pode estar conosco sim, pelo YouTube ou Facebook, basta digitar Rádio Grande FM estará conosco. Hoje, terça-feira, 14 de janeiro. Já prestou atenção? Estamos adentrando já o ano novo, não é mesmo? E com ele espero que Deus desça sobre vós muitas graças. E eu leio para nós Romanos 8, 3 a 4. Segundo o Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É Romanos 8, 3 e 4. Muito bonito. Deus enviou seu Filho numa condição humana, quer dizer, sujeito também ao pecado. Mas, algo bonito que ele deixa para nós como um testemunho, que nós podemos também perseverar na sua doutrina, é a obediência. Obediência ao Pai. Queridos irmãos, tem hora que eu fico olhando a situação do mundo. O mundo está sendo guiado por quem será? Essas barbárias que acontecem, será quem que está conduzindo? Quem que está dando esse ensinamento? Porque o ensinamento de Deus é paz, é harmonia, é sermos fraternos, solidários. Praticarmos a justiça, a justiça de Deus. Essa é a regra de vida divina de Deus. E nisto que Cristo diferenciou dos humanos. Por isso ele condenou o pecado na nossa carne, pagando na cruz. Então, chegando a ele, acolhendo Jesus como seu Senhor, provavelmente seus pecados desaparecerão. Como ele mesmo diz, confessai-vos, em Tiago 5, confessai-vos o vosso pecado. Humilha-se, como o rei Davi humilhou-se, reconheceu o seu pecado. Então, nós devemos também, se estamos direcionados em outro caminho, voltemos ao Senhor. Vivemos com toda certeza, porque ele tem o poder de nos dar a vida. E vida em abundância, e vida eterna. E é o desejo dele. Paulo é muito profundo em suas colocações. Condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei, seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quais são os desejos da carne? Todos nós sabemos, né? A carne é danada. Ela arrasta, ela puxa a gente para alguns desejos que não são aceitos no coração de Deus. Nós devemos, então, pedir a Deus todos os dias discernimento. Senhor, essa atitude é sua, é para você, é agradável ao Senhor? Senhor, eu tenho certeza que Deus vai nos orientando, vai nos orientando, vai nos guiando, que Ele não quer, não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos nós tenhamos a vida, e a vida eterna, em abundância. O Senhor resgatou Jacó e libertou-o das mãos dos poderosos. Virão cantar louvores no Monte Sião e participar dos bens do Senhor. Jeremias 31, 11 e 12. Está aí, né? O Senhor resgatou Jacó e libertou-o das mãos dos poderosos. Queridos irmãos, não tenhamos medo nem vergonha de se humilhar perante Deus e dizer, Senhor, Tu sabes o pecado que eu já pratiquei. Tu é conhecedor da minha história. Tu sabes quem eu sou, mas Tu pode, com toda certeza, me dar a mão. Me livre, Senhor. Assim como o Senhor libertou Jacó das garras dos poderosos desta terra, liberta-me também dos poderosos do pecado. Que Deus esteja sempre conosco. Cristo Jesus, rico em misericórdia e consolador dos aflitos, Pai bondoso, iluminai e dirigi todos os nossos queridos e queridas ouvintes para o caminho da vida eterna. Dás a cada um a sua paz, aquela paz que o mundo não conhece, mas que Tu pode e tem o poder de nos dar. Amém. Fiquem com Deus. Obrigado, obrigado Éder e até o próximo programa. Se Deus quiser, bom dia.